Yolanda, vamos lá, a pauta da Yolanda Economia, você estava falando da tributação, é isso? Dos dividendos, do imposto de renda? Que papo é esse, Yolanda? Você tem muita ação aí na Bolsa? Eu não, mas o Vitorinho não está cheio. Conta a verdade para mim, fala logo. Não, a verdade é que o governo mandou uma proposta de mudar a tributação, não só de dividendos, mas de diversos investimentos. Então, por exemplo, hoje a renda fixa funciona no modelo escalonado. Se você investe num CDB, no Tesouro Direto e saca antes de seis meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre a rentabilidade. Aí entre seis meses e um ano, quando você saca nesse período, cai para 20% e aí vai caindo até chegar em 15% depois de dois anos. O governo quer deixar igual a taxa para todos os investimentos, porque na renda variável, nas ações, já é de 15% sobre a rentabilidade. Então, a proposta traz isso, mas também traz um ponto polêmico, que é a tributação de dividendos. Hoje, a empresa paga não só imposto de renda, mas outros impostos chegando até a 34% do lucro. E aí, quando ela distribui o lucro ali entre os acionistas, esse acionista não paga nada, está zerado ali de imposto de renda. A proposta é que agora haja uma tributação de 20%, só que para quem recebe mais de 2,5, 2.500 reais ali no mês de dividendos. Ou seja, o pequeno investidor, de fato, acaba não sendo tão impactado. Mas o mercado não curtiu muito essa notícia, não. As ações caíram quando houve o anúncio dessa proposta. Apesar, enfim, não sei se a gente vai comentar, mas lá fora vários países já atributam, sim, os dividendos que são distribuídos entre os acionistas. Eu tenho uma pergunta. A reforma trabalhista não deveria servir para reduzir o volume, o número de impostos cobrados da gente, unificar, simplificar? E por que, em vez de reduzir, eles estão pensando em cobrar mais? E mais o imposto? É que, na verdade, eles estão tentando fazer uma compensação, porque a empresa hoje, eu te falei, a empresa paga bastante imposto, chega a 34%, desses 34%, 15% é de imposto de renda. A proposta é que essa alíquota caia progressivamente, então, aí eu estou confusa aqui, mas em 2022, anotei aqui para não me perder, em 2022 ela cairia para 12,5% e em 2023 para 10%. E aí, a taxa extra, que são as empresas que têm um lucro acima de 20 mil reais, é cobrada uma taxa extra de imposto de renda de 10%, e isso não mexeria. Mas, na prática, o que eles estão falando? Eles vão diminuir o imposto que a empresa está pagando ali na boca do funil. A empresa, com esse recurso extra, que ela não vai pagar imposto, ela vai ter duas alternativas. Ou pegar esse dinheiro e distribuir entre os acionistas, ou seja, engordaria ali o pote que seria distribuído para os acionistas, no fim das contas, ou vai pegar essa grana que está sobrando e reinvestir no negócio. O que eles estão, segundo, quem defende a tributação, o que eles estão tentando fazer é um equilíbrio entre as taxas. E, segundo a Casa de Análise Empírico, de fato, se isso acontecer, vai ter sim um equilíbrio. Não é que a gente vai estar pagando mais imposto. Mas o que eu acho prejudicial é que uma reforma tributária deveria cortar no sémio o que, de fato, prejudica a economia. Então, por exemplo, imposto sobre consumo. Eles estão discutindo muito imposto sobre investimento, vão mudar renda fixa, vão tributar dividendos de fundo imobiliário, vão tributar dividendos de ação. Mas o imposto de consumo e os impostos, como você falou, o ICMS, por que eu não deixo no imposto só, não simplifica toda essa carga tributária? Nisso ninguém está falando. Não sei se a proposta, enfim, vai haver mais propostas nesse sentido nos próximos meses. A proposta do Senado era para reduzir o número de impostos, aumentar o imposto na renda e diminuindo o consumo. Mas aí a proposta do ministro Paulo Guedes, nosso posto Ipiranga, o guru do nosso presidente, tirou isso daí. Então, ouvinte, olha, sabe quando você vai comprar um carro? Aí você paga aquele imposto lá em cima. Por que você paga mais caro no carro aqui do que o americano paga no carro dele? É por causa dos nossos impostos. Então, assim, agora você não reclama, tá? E o que eu mais acho um absurdo, assim, é ninguém estar criticando o Paulo Guedes, né? Quem é do mercado. Então, ontem mesmo, teve um post bem polêmico do Tiago Reis, que é o CEO, o dono da Suno, que é uma casa de análise, né? Enfim, até concorrente da Empiricus. E criticando a Tabata Amaral, né? Que a deputada, que foi num podcast, acho que foi o Flow, e comentou que ela é favorável à tributação de dividendos. Ele criticou, falou, olha, então na próxima eleição você já sabe que não vai ter meu voto. Mas não falou um pingo, nada sobre o Paulo Guedes, que foi quem propôs isso, sabe? E aí você vê lá nos comentários, tanto no Twitter quanto no Instagram, todo mundo criticando ele nesse sentido. O pessoal do mercado tá criticando muito a medida, mas não o mensageiro, né? Quem que de fato passou essa medida aí pro Congresso. E outra crítica bem forte nesse sentido é, lá fora tem tributação de dividendos, nos Estados Unidos chega a ser 30%, Dinamarca 42%, Canadá 39%. Então, assim, não é novidade isso no mundo, só que lá fora o sistema tributário é bem mais simples do que no Brasil, né? Se paga, enfim, a gente paga muito imposto. Já paga muito imposto, é muito efetivo. Paga muito imposto e tem que ter uma estrutura muito grande, né? Pra poder pagar esses impostos. Qualquer empresa você tem que ter uma estrutura gigantesca, tem que ter contador, funcionários, pra cuidarem do pagamento dos impostos. Então, isso vira uma carga muito grande pro empresário brasileiro, e ele podia ter um alívio nessas contas, podia ser o pagamento de impostos, podia ser uma coisa muito mais simples, pra que o empresário, em vez de ficar pagando funcionário pra pagar imposto, pra cuidar disso, pudesse investir esse dinheiro na criação de mais empregos, né? na produção, que é isso que interessa. É, mas quem tá defendendo essa tributação de dividendos, tá falando que vai aliviar um pouco justamente nesse sentido, né? Porque se a alíquota cai de 15% pra 10% daqui dois anos, né? Pra empresas menores, no caso das empresas maiores que pagam essa alíquota extra, então cairia de 25% pra 20% em dois anos, você tá falando que 5% do lucro que hoje a empresa paga, imposto, vai sobrar pra ela reinvestir no negócio, reinvestir em contratação de pessoas, enfim, mas ainda tem que se fazer muita conta se de fato vai ter essa compensação, né? Enfim. É, mas tem que olhar, eu acho que a gente tem que olhar pra trás, sabe? Tudo que o governo fez, quando o governo foi lá e falou que as passagens aéreas iam ficar mais baratas, porque a mala ia ser cobrada, passagens aéreas iam ficar mais caras. Aí o governo vai lá e fala que a conta de luz vai ficar mais barata porque não sei o que lá. Ficou mais cara. O telefone não sei o que lá. Ficou mais caro. Então, até hoje... A carne vai baixar o preço. A carne vai baixar... E até hoje, eu não vi uma história que a gente levou a melhor. É, e assim, não mexe no que de fato dói, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A tabela de imposto de renda, a faixa de isenção, é muito baixa. Se ela fosse corrigida pela inflação, a faixa de isenção hoje já estaria muito maior. Por que que não mexe naquela tabela de imposto de renda para cobrar mais imposto dos megamilionários ou, como se falou, né? Imposto sobre atos, sobre grandes fortunas, assim. Não mexe no que de fato dói. Mexe nessas coisas que, no fim, a gente que paga a conta. Eu preciso fazer um registro aqui de um momento na história em que nós, o povo brasileiro, em que a gente se deu bem com medidas econômicas bem-sucedidas. Exatamente no dia de hoje, 27 anos atrás, nascia o Plano Real. 1º de julho de 1994, foi lançada a moeda que está em circulação até hoje e que resolveu um problemão que nós vivíamos aqui no Brasil. Os mais velhos vão lembrar muito bem disso, que era a inflação. naquele momento o Brasil vivia com 2 mil por cento de inflação ao ano. Os mais jovens não têm ideia do que significa isso. Não. Essa realidade de você ir no supermercado comprar um negócio com preço de manhã e à tarde você volta e o mesmo produto estava ao dobro do preço. O Aldrin teve que pegar um DeLorean, voltar 27 anos no tempo para achar o dia em que a gente foi favorecido pelo governo. Em que a gente fez a coisa certa. saudades disso, Vitorino. Eu também. Vale lembrar que o Bolsonaro foi contra o RV, foi a moeda de transição para o Real, foi contra o Real. O PT foi contra o plano Real. O PT foi contra também. O PT também. Mas nós não podemos esquecer, são heróis, são heróis, professores que se reuniram, professores das principais universidades do Brasil, principalmente da PUC do Rio de Janeiro, Gustavo Franco, Edmar Baixa, Pessoa Arida, todos sob o comando ali do Pedro Malan e claro, com o apadrinhamento, a ideia, a sacada do Fernando Henrique Cardoso. A gente precisa reconhecer isso. É um case de sucesso. O plano real é estudado nas principais faculdades de economia do mundo como um case de sucesso e resolveu um problemão que a gente tinha aqui no Brasil. Se eu não me engano, o Aldrin tem no Netflix um filme sobre o plano real. Tem. Tem um filme, já comentei aqui inclusive, o filme não é bom, mas a história é muito boa. A história do plano real é muito boa. Mas tem a Saga Brasileira. Eu lembro, meu filho. Tem um livro muito legal da Miriam Beltrão chamado A Saga Brasileira. É muito bom. E tem um documentário que foi produzido pelo Maelson da Nóbrega com entrevistas com figuras da época. documentário razoavelmente recente de 2010, 2012 em que eles entrevistam todos esses caras que foram craques, que foram... O plano real foi um sucesso. É um negócio que a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer. Fala, fala. Eu não sei se está no Netflix, mas tem um filme muito bom que chama Real O Plano Por Trás da História que mostra bastante a atuação do Gustavo Franco. E o filme foi baseado no livro que é Acho que é 3 Mil Dias no Bunker. Isso. É muito bom também. O livro é bom. Fica aí a dica para o fim de semana. Eu não queria recomendar o livro porque o autor é completamente xarope. A Yolanda sabe de quem eu estou falando. Mas enfim, o livro também vale a pena. A Grande Verdade é um livro ou ficou deоньko, mas nunca e não coluca como um livro. Obrigado.